Quer assistir a filmes com a família, com mensagens de amor e esperança? No canal Despertar você encontra filmes da mais alta qualidade, todos certificados. Ative as notificações para ser avisado quando for postado filmes novos e compartilhe com seus amigos e familiares. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? 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 O que é isso?